Fala, Fala, Gênero! Como você achou? Como você achou? Como você achou? Apenas! Você achou? Como você achou? Muito legal, muito legal! Nós somos meus amigos. Vamos lá eu te mostrar um livro no livro... Háida Kirov, não? 1 hora você achou? 1 hora você achou. Como você achou? 5 hora... 6. Vamos lá eu vejo, nós não nos comentários. Como você achou? Apenas! O que é o que é? 20 cm e 40 cm? Sim, 20 cm e 40 cm. E a costura de ser refletido. E a costura de ser refletido, que soa que nós maisons a refletir. Então, você não tem a refletir. Não tem como refletir. Porém, não tem as refletir de ser refletido. Porém, não tem que ver. Meus, o que você tem? É um, meu amigo, e é um... Eu tenho que ver que eu quero falar. Eu tenho um trabalho para que você tenha um trabalho. e isso é muito importante, Então, agora, eu vou falar com você, agora, você tem que fazer a sua vida. É muito bom. É muito bom. Você tem que fazer isso aí? Você tem que fazer isso aí? Eu tenho que fazer isso aí. Eu entendi para você. Você tem que fazer isso? e eu não sei, mas meu pai, meu pai, eu não sei. Mas o que você tem que fazer isso? Eu acho que o que você tem que fazer isso? Eu tenho que fazer isso. E aí, eu acho que é muito importante. o plano cololinho, é claro que eu vou ver o próximo dia. Eu devem tornar sua salvação. Eu me tornei, eu também estou me tornei, eu também tenho a mais humilded. Por que o plano de liso estava sendo 밀ado, eu viajante, porque eu estava no programa. Era isso aí. Eu estava no meu amigo. Ele estava no meu amigo. Não, 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 não. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso aí, eu acho que é muito bom. e não tem que se divertir. Mas eu acho que é muito interessante. Então, eu sei que eu acho que está muito bem, em mas, quando vocês ficam muito bem, eu falo com a esposa que vocês ficam muito bem. Como você não sabe, se você não sabe, é mas como você não sabe. Eu acho que você não sabe. É que você não sabe, mas é muito bem o que você gostou. Eu acho que ele estava sempre bem, que você tem que entender como uma coisa, que você tem que saber e se lembrarar também. Peração, alguém que eles vão ver... O tema é o que você tem que é muito interessante... Pode ser me que eu lhe 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 lhe, mas também tem os sentimentos que você não lhe lhe. Como como você deixa, knowledge, como você lhe 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 lhe, você também tem que saber como você também. O que você vai lhe 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 lhe, que você acha que você vê que você tem que o que você tem. Você tem que ter que ver, E aí eu vou falar que o que você quer fazer, porque você quer fazer isso, você quer fazer uma carta, como você quer fazer, que você quer fazer 40 cm, e você quer fazer uma carta, uma carta, uma carta, ou uma carta, agora eu sei que a carta é ou não, mas ela é uma carta, mas ela é uma carta, eu Cupri, eu vou falar com você que eu tiver 60 cm. Eu tenho uma carta, eu tenho uma carta, e tem uma carta, eu tenho muito mais e I think eu tenho uma carta, eu tenho uma carta, porque eu tenho uma carta, eu tenho que ver uma carta, eu tenho uma carta, eu tenho certeza que eu tenho uma carta, e eu vou falar sobre o vídeo sobre o vídeo que é um Google, ou Facebook e o que você pode falar sobre? Então, eu vou falar sobre o vídeo. Eu vou falar sobre o vídeo, que o meu vídeo é um vídeo que você escreveu em um lugar para a minha vida, mas você pode falar sobre o vídeo sobre o vídeo E aí 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 E E aí 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 E E aí 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 E E aí 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 E aí